Olá amigos, como estão? No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco da aloe vera, também conhecida como babosa. Basicamente, existem dois grupos de babosa. A que se utiliza para medicinal e a que se utiliza para cosméticos. A aloe alborensis é especificamente indicada somente para cosméticos, porque ela possui uma toxina chamada aloína, e esta toxina é prejudicial ao organismo. Então, essa espécie não deve ser usada como medicamento, que é composto de vários subespécies como medicamento. Apenas para evitar queda de cabelo, para estimular o crescimento do cabelo, para eliminar a caspa, contra queimaduras solares, irritação da pele, porque ela tem componentes antioxidantes e anti-inflamatórios. A espécie medicinal também deve ser usada com muito cuidado. Como nós falamos, a Anvisa não reconhece as propriedades medicinais das espécies de aloe vera. Portanto, cuide. Não use desenfreadamente, porque cada organismo reage de uma forma diferente aos componentes das plantas. A aloe alborensis é indicada somente para cosméticos, porque ela possui uma toxina chamada aloína, e esta toxina é prejudicial ao organismo. A aloína é altamente laxante. Ela é prejudicial aos rins, ao fígado e ao intestino. Ela pode causar hemorroidas, varizes, portanto, o seu uso interno não deve ser utilizado. Já a espécie medicinal é a aloe barbadensis, que tem as folhas mais finas e é amplamente utilizada na medicina. Porém, nós temos que enfatizar que todo cuidado é pouco quando se utiliza plantas medicinais. Nunca exagerar na dose e identificar corretamente a espécie que você vai utilizar. Como a maioria das plantas medicinais, a aloe vera não é indicada para gestantes e em período de lactação. Muitas vezes você identifica visualmente, mas a espécie está errada. Então eu vou postar um vídeo aqui mostrando como identificar corretamente as plantas, utilizando um app chamado PlantNet. Vou deixar um card também aqui no vídeo. Como utilizar este app? Após identificar corretamente, você pode usar com segurança. Esta babosa medicinal é amplamente utilizada para reduzir o açúcar no sangue. E ela tem uma eficiência comprovada por um escritor italiano, um pesquisador italiano, chamado Aldo Facchetti. Ele escreveu um livro documentando os estudos que ele fez, que chama-se Natural Beauty. E neste livro, ele mostra o resultado da sua pesquisa profunda sobre aloe vera. Então, após você identificar corretamente, você pode utilizar como cosmético ou como remédio. Porém, é necessário observar que nada substitui uma consulta ao médico e a utilização dos tratamentos convencionais. O tratamento com plantas é amplamente utilizado no mundo todo, porém, algumas delas não têm um estudo específico, um estudo completo. E o seu uso pode ser prejudicial, porque cada organismo tem uma reação diferente com determinadas substâncias. Então, gostaram do vídeo? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe um like, comente, compartilhe com os amigos. Nós precisamos da sua participação para fazer o nosso canal crescer. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho